Carolina Loureiro tem-se tornado cada vez mais mediática. A namorada de David Carreira soma contratos felicitários e tornou-se recentemente a cara da marca L'Oreal. Foi há poucos meses que Carolina Loureiro se tornou mais mediática. Não só por ser um dos rostos do programa da SIC, Fama Show, mas principalmente pelo namoro que mantém com David Carreira. A popularidade que tem vindo a conquistar já lhe traz alguns frutos. A jovem de 24 anos soma agora contratos felicitários, sendo que acaba de assinar pela conceituada marca L'Oreal. Carolina é agora a nova cara da marca, que já é representada também por Cláudia Vieira, Bárbara Guimarães e Ana Sofia Martins. Segundo o Correio da Manhã Apurô, a jovem recebe cerca de 25 mil euros pelo trabalho publicitário. E apesar da ligação à marca ser ainda recente, a apresentadora mostra-se entusiasmada e feliz com a oportunidade. Bom dia, meus queridos portugueses. Bom dia, como é que foi o vosso Natal? Muito bom, muito rápido. Muito bom, muito bom. Doce? Doce, 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 doce. Foi bom para ti, Duarte de Ciopa, porque estás-te bem durante o ano inteiro. Muito bom. Sim. Se eu fosse por aí, foi. Muito bom em família. Muito bom, até que me sei o Natal muito bem, logo com o carro todo batido, foi maravilhoso. Então, agora vais ter um carro novo. Vais ter um carro novo. Estou caladinho. Não cabia nas chaminhas. Não queixes, lá estás tu a queixaste tudo. A queixaste da vida, que coisa. Que não és tu, que não tiveste culpa. Não, é o Sr. Chinesse. É o Sr. Chinesse. Ora, vamos bem. Temos aqui uma bomba. Temos, então. A Carolina Loureiro. Ah, é uma bomba. É uma bomba, é uma saudade. É gira. Está agitíssima. E depois de se tornar, depois de assumir o relacionamento com o David Carreira, ainda se tornou mais, porque... Bem, ainda não é preciso ver que a Carolina Loureiro, independentemente disso, é uma cara da si, que faz o Fama Show e, portanto, tem uma exposição mediática, independentemente de ser namorada do David Carreira. Não, e a tia não acha que depois... Independentemente disso. Independentemente disso. Independentemente disso. Não, ela, quando começou no Fama Show, ainda o relacionamento não estava assumindo. Já sabia, já sabia. E se fosse caso, desculpem, mas se fosse caso, dá-me licença, se fosse caso, por causa dos Carreira, a Laura Figueiredo não tinha saído do Fama Show como saiu. Ou esqueceram-se disso? Ah, bom, desculpa. O que eu estou a dizer é que tu estás a dizer que elas vão para o Fama Show, ele não disse isso. Não disse que ia por causa dos Carreira. Depende. E eu, não disse que não é. Não, até porque a Laura, depois do Fama Show, foi para o The Voice, que ainda, em termos trabalho, para o The Voice, não foi, foi, seja como for, não tem nada a ver. Não interessa, eu não acho que tenha nada a ver. Obviamente, o facto de ser namorada do... Dá-lhe mais visibilidade. Exatamente. Dá-lhe mais visibilidade, mas não lhe tira de forma alguma as capacidades e o mérito para, que é muito bonita. Afinal, é. Está bem, mas as oportunidades, depois, tem que ser raro. Claro, exatamente. Isso que é. E também não era a primeira, se fosse por causa de alguém, o que faria aí é gente que entrou por outras coisas e sempre... Eu acho que isso não lhe fica mal, não havia problema nenhum. Não havia problema nenhum. É algo que teve de carreira é querido dos portugueses e que as pessoas gostam dele. Claro, mas ela, quando começou a carreira dela, não foi com carreira. Ela começou a carreira, saiu carreira. E não foi depois do vídeo. Ela já tinha uma carreira antes do carreira. Mas tu, alguém sabia quem era a Carolina Andestal dando a coisa... Mas alguém sabia quem era eu, antes de eu começar a fazer televisão? Alguém sabia quem pensava que era a fazer televisão? Todas as pessoas começam, as pessoas quando começam em televisão, não têm necessariamente de ser conhecidas por causa de outra pessoa. Mas ela não teve um empurrãozinho com esta relação. Eu acho que sim, teve mais visibilidade e depois do videoclipo. Não acredito. O videoclipo, esse tal videoclipo que lhe dá a maior promoção, já é depois de ela estar no fama show, volta a dizer isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi há dois. Foi há dois. Foi há dois. Ela teve um grande empurrão. Neste caso, uma carreira. Claro. Sim, mas não quer dizer vocês. Sim, mas não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Mas não vejo mal nenhum. Eu entrei na televisão para as mãos do senhor, que era o Raul Durão, o Alvarã, o Zé Eduardo Luiz, devia visto deles. Mas isso é normal. Não. Aliás, todos nós temos... Alguém tem que agarrar em nós. Pode-se dizer é que se pode ter captado mais atenção. Mais visibilidade. Por isso. Mas, na verdade, as pessoas quando depois são, por exemplo, nomeadamente no fama show, as pessoas são contratadas pelo seu médico. Por exemplo, tia, agora não tem nada a ver. Mas a Irina Sheik, temos aqui outro. Ah, é isso aí. Olha, a discussão que tu estás a arranjar agora, Marta, Vitória. Não, a Irina Sheik, não, mas é um bom exemplo. Olha a guerra. Não. A Irina Sheik também não era conhecida. E o Cristiano Ronaldo tinha acesso a determinadas coisas. Não tinha. Não tinha a projeção que tem nunca. Desculpa. Não tinha a projeção que tem nunca. Quando as pessoas se relacionam, beneficiam ambos. Beneficiam ambos. Mas a Irina, a Irina não tinha a projeção que teve o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo beneficiou muito em termos de imagem e de moda. Com a Irina. Com a Irina. Com certeza. Para ver fotografias do Cristiano Ronaldo antes da Irina e depois da Irina. O Cristiano Ronaldo precisa mesmo da Irina para ter alguma projeção. Não precisa da Irina. Beneficiou, foi o que eu disse. O Cristiano Ronaldo, felizmente, não precisa de ninguém. A não ser da família, porque sou desacentiva. O que beneficia se tivermos alguém ao nosso lado bonito? Homem ou mulher? Agora, a Irina começou a levar o Cristiano a desfilos de moda. Ele interessou-se muito mais pela moda. O que eu disse? O Cristiano Ronaldo, até se diz que o Cristiano Ronaldo chorou muito a pedir para ir no desfilo de moda. Ele não tinha acesso a isso. Era de frente. Era de frente. Vamos lá, bom voto. Nós já vamos ao Cristiano Ronaldo, é verdade. Olha o que é que eu fui lançar para aqui. Eu disse, logo, a toda vez que é uma Irinete. É uma Irinete. Não se pode falar da Irina, que é íntima da Irina. Eu sou uma Jorginete. Agora é Jorginete. Vamos lá voltar aqui ao tema da Carolina Loureiro. Portanto, a tia não acha nada que o David... Não. Acho que o facto de haver um casal mediático, o facto de a Carolina namorar com o David e o David com a Carolina, pode trazer benefícios a ambos. Muito bem. E que a Carolina está neste momento no lugar em que está por mérito. A ambos. Também não estou a ver porque é que o David vai ganhar por causa de estar com a Carolina. Se fosse a Carolina, a Micaela ou a Joaquina ou a... Não interessa. A Camila tem talento e tem mérito. Não, mas ninguém está a tirar isso. E acho que é amorosa e é muito bonita, é linda. E não entrou no fã, mas só por causa disso. Entrou porque houve casting e ela entrou. Pronto. Desculpa. Não sabes como é que é. Mas se calhar se não é amorosa com o David não se tinha tornado conhecida e depois... Bem, vocês têm uma visão tão redutora do talento das pessoas. Não, tia, não estamos a falar do talento. Estamos a falar da oportunidade. Desa oportunidade. Para que eu ia. Não, tia, não.